Olá, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta, o presidente Jair Bolsonaro falou durante a sua live ontem, quinta-feira, dia 22 de abril, falou sobre vários assuntos, falou sobre o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, falou sobre lockdown, o Planalto está indignado porque durante a cúpula do clima, o presidente Jair Bolsonaro só falou no final, praticamente esperou todos falarem para poder falar e na hora que ele começou a falar o presidente dos Estados Unidos Joe Biden junto com a sua vice saiu, não acompanharam o que estava dizendo o presidente Jair Bolsonaro, deselegante, se foi educado ou não, enfim, o Planalto se irritou e aí o presidente também não gostou nada disso, você vai entender, durante a sua live ele falou de vários assuntos, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre os governos petistas, crítico lockdown, deu dados controversos sobre a vacinação e propôs tratamentos alternativos à Covid-19, você vai ouvir alguns pontos principais do presidente Jair Bolsonaro nessa live, tá? lembrar que ele sancionou a lei ontem sobre o orçamento, né, 2021, com atraso, passou praticamente quase três meses, a imprensa, a economia aguardando na expectativa, não tinha um atraso tão grande assim para ser sancionado um orçamento anual desde aproximadamente 15 anos atrás, nunca tinha atrasado tanto tempo assim, houve um atraso desse parecido há 15 anos atrás, mas aí o presidente atrasou agora, mas aprovou, o mais importante é que aprovou e agora a expectativa é que tem verba sim, o governo agora tem dinheiro para aplicar, para investir, para melhorar a saúde e também investir em planos, em programas sociais, como Bolsa Família, como Auxílio Emerging Social, e muita gente já vem dizendo que a pressão vai começar agora, já que já tem verba liberada, teve vetos, algumas verbas, quase 20 bilhões foram vetados, mas bem, o Caixa tem dinheiro disponível agora para esse ano de 2021, tá? Falar tudo, falar sobre tudo isso para você entender de uma forma resumida, como é que você está? Está tudo bem? Logo no início eu já peço para você dar um joinha, dar um like, dar essa amorazinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, desse outro lado aqui é para você se inscrever, está vendo aqui embaixo o nome inscrever-se, destacado em vermelho, clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo o próprio YouTube irá avisar você, fez isso? Estou confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão, olha! Antes da gente ouvir o presidente Bolsonaro falar, há uma expectativa de que hoje, sexta-feira, 23 de abril, ou na próxima semana, saia mais uma lista de aprovados do auxílio emergencial. Quem está aí em processamento? Você sabe que são 45,6 milhões de brasileiros que vão receber o auxílio, só que até agora só foi anunciado 41 milhões, ainda falta em torno de 4 milhões e meio, até 5 milhões de ser anunciado. Então, há uma previsão que a qualquer momento, isso pode ser hoje, ainda sexta-feira, dia 23, ou próxima semana, que a data prévia anuncie mais uma lista, fala-se de 500 mil até 1 milhão ser anunciado. E alguns otimistas dizem que a lista completa deve sair também a qualquer momento, ou seja, quase 5 milhões de pessoas terão aí o seu nome, os seus nomes anunciados nessa lista já aprovados para receber o auxílio emergencial. Então, quem está em processamento é ficar alerta, a qualquer momento vai sair essa lista para você receber o auxílio emergencial, tá bom? Muito bem, vamos ouvir parte do que foi dito com o presidente Jair Bolsonaro durante a sua live. Você vai entender, a partir de agora, falando logo sobre lockdown, falando sobre os partidos que estão querendo que continue acontecendo lockdown. E aí, o presidente Jair Bolsonaro, bastante crítico, não aceita, disse que o Brasil realmente está numa situação que não pode parar mais. Você vai entender todo o processo a partir de agora aqui no nosso canal, no canal Alex Silva Silva, tá certo? Muito bem, então, vamos ouvir uma parte da live do presidente Jair Bolsonaro. Aumenta aí o som. Se embora, então, com os detalhes. O PCdoB e o PSOL entram com a ação no STF para propor lockdown. Eu já falei que o nosso exército não vai para a rua para manter o povo dentro de casa, está decidido. Então, PT, PCdoB, PSOL, estão perdendo tempo aí e tudo judicializa. Tenho certeza que o Supremo não vai interferir nessa questão e nós já perdemos muito com lockdown no Brasil. Sempre fui contra o lockdown, fui favorável ao isolamento vertical, fizeram horizontal e a desgraça está aí. Está aqui, matéria do Estado de São Paulo. Olha a mídia que tanto me criticava, né? Renda da classe média cai de 20% a 50% na pandemia. Então, tem gente que perdeu metade e outra que perdeu 20%. Vamos falar dos pobres também. Atrás de renda, né? Procurando renda. Não é nem emprego que não tem. E sem home office, pobres morrem mais. Está na cara que o pobre ia sofrer mais com essa polícia de fica em casa, a economia ia te ver depois. Não estou feliz com isso, quiseram eu que fosse diferente, mas o Supremo Tribunal Federal determinou que Estados e Municípios poderiam ficar à vontade, né? Para tomar todas as medidas para combater aí o vírus. E o objetivo lá atrás era o confinamento, o lockdown, medidas restritivas para achatar a curva, né? Isso em um mês, dois meses, o máximo de achatada, passou-se um ano, continuam fazendo lockdown como se fosse remédio para combater aí o vírus. E, na verdade, está empobrecendo cada vez mais a nossa população. Já fala contigo, já, Marcão. Vem, tem tempo aí. Amanhã estaremos em Manaus, né? Pousaremos 10 da manhã no aeroporto de Manaus. E, às 15 horas, estaremos em Belém do Pará. Brevemente, iremos até a barragem Oiticica, próximo ali, próximo a Jucurutu, no Rio Grande do Norte. Vamos lá concluir obras da transposição de São Francisco. Alguns criticam, né? Que a transposição já estava feita. Não, não estava feita, faltava muita coisa ainda. E ainda estamos concluindo obras como, também, na questão de infraestrutura, fazemos a mesma coisa. Uma notícia de ontem, que deu muita dor de cabeça para mim, que, no dia de ontem, a Camex reduziu as tarifas de importação de skates e instrumentos musicais de coda. É porque o skate passou de 20% para 2%, que, a partir desse ano, passa a ser um esporte olímpico, o skate. Então, nada como a gente, no meu entender, diminuir esse imposto. Até porque, quando é essa tarifa, o imposto de fora, você pode diminuir e não há, não temos que apresentar uma contrapartida. Diferentemente, por exemplo, do diesel. Quando nós tiramos os R$ 0,35 por dois meses, no preço do litro do diesel, nós tivemos que buscar, então, esse recurso que nós perdemos em outro lugar. E também, havia uma muita garotada, eu acho que a garotada, nas mídias sociais, falava muito, que estava muito caro, os instrumentos musicais de corda, os importados, nós passamos de 18% para 5% esse imposto de importação. Agora, o pessoal fala... Bem, você ouviu aí o presidente Jair Bolsonaro, né? Ouviu o presidente Jair Bolsonaro, ele falou durante a sua live, como a sua live foi bastante longa, ele disse em vários pontos, falou sobre vários assuntos, disse, por exemplo, a respeito do ex-presidente Lula, disse, se o Lula voltar pelo voto direto, pelo voto auditável, tudo bem. Agora, veja qual vai ser o futuro do Brasil, com o tipo de gente que ele vai trazer para dentro da presidência. Falou do lockdown, né? Como você acompanhou. Deixa eu ver mais aqui o que ele falou. Falou também sobre, estamos quase mantendo a meta de um milhão de vacinados por dia. Falou sobre a redução de impostos, como você acompanhou aí, dizendo, como falei agora há pouco, a gente resolveu impostos de instrumentos musicais, corda, skate, enfim. Falou também sobre a cloroquina. Pode ver, já falei um tempo atrás, aqui, lá atrás na Guerra do Pacífico, o cara chegava sem sangue, ferido, não tinha quem fazer a transfusão para ele. A negada metia água de coco na veia do soldado e deu tudo certo para muita gente. Tem a comprovação científica? Ele perguntou, não. Por que nesse caso não se pode falar em remédio? Meu Deus do céu, ano passado falei em remédio e fui massacrado. Tem alguma coisa? Não vou falar para não cair a live sobre essa cloroquina. Eu tomei um negócio no ano passado, se eu tiver problema de novo, eu vou tomar a mesma coisa, a mesma coisa não faz mal. Bem, isso foi a live do presidente Jair Bolsonaro, foi bastante longa. E a questão de resumo sobre a sua live. Como sempre, o presidente Jair Bolsonaro, bem polêmico, e aí não gostou de ter ficado na cúpula, ficou praticamente como o último que teve a palavra. E quando ele começou a falar, o planalto vem dizendo aí, o presidente dos Estados Unidos, a vista bem saiu, não acompanhou. Ninguém sabe se isso é fake ou não, mas a verdade é que toda a imprensa vem falando sobre isso. Deixaram o presidente, geralmente ele era um dos primeiros a falar. Está desprestigiado? Seria isso? Alguns analistas, técnicos, vêm dizendo, será que fizeram isso de propósito? Dá a tua opinião, o que é que você acha, tá? Não esquece, compartilha esse vídeo aí, esse aí no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do Facebook, é importante. Estou lá no Instagram, lá no blog, o blog Alex Silva, que está na minha lista de amigos, vai lá. Blog Alex Silva no Instagram. Abraço, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí